Oi, chuchus! Tudo bem? Eu não vou nem falar do barulho porque estão construindo um prédio aqui do lado da minha casa o dia todinho, zoom, toco, 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 toco. Mas hoje eu estou muito feliz. Está aberta oficialmente a produção da nova loja. Daqui a pouco meu funcionário chega, a gente vai conversar sobre 2021, planos e projetos, aumento salarial, aumento de carga horária de trabalho, tudo vai ser muito explicadinho e a gente começa hoje. Hoje é sexta-feira, dia 15. A gente começa a produção hoje, aí vai ter a produção sábado, domingo é folga e segunda-feira é a reinauguração! Claro que eu vou mostrar todo esse processo para vocês. Está sendo muito gostoso para mim, sentindo o frio da barriga daquilo que eu já tinha vivido há um tempo atrás, só que agora com mais experiência. Agora com o brand bem feito, agora com as coisas mais estruturadas e eu sabendo o que eu estou fazendo e não na louca como eu tinha feito há seis meses atrás. Então para mim está sendo uma experiência muito, muito boa. É aquele ditado, né? A males que vêm para o bem. Eu nunca entendi essa frase, estou entendendo neste momento da minha vida. Assim que ele chega eu mostro para vocês e vamos começar essa produção, né? Porque as delícias não ficam prontas sozinhas. Ele chegou, está ali, ó, que tem um monte de prato sujo. 2021 a gente vai o quê? Fechar! Ele já está lavando os pratos que eu deixei a pia suja. Eu vou começar limpando a geladeira. Hoje vai meio que ser um dia de organizar as coisas, porque está um pouco, um pouco bagunçado. E aí Música Mais um prejuízo que eu tive, eu tive prejuízo financeiro, meu Deus, ai ai, da Glória, com essa troca de nome e tudo mais, e esse aqui é mais um, na verdade eram bolos que eu tinha feito para poder trabalhar na primeira semana de janeiro, porque era quando nós iríamos voltar, só que teve tudo aquilo, e eu não tinha cabeça, e eu não podia usar o nome, Não podia fazer nada, daí Os bolos passaram da validade É com muita tristeza, né? Que eu vou jogar fora, porque assim, é comida, né, gente? Mas Eu não vou botar pra os meus clientes De maneira nenhuma Então, como aqui na comunidade a galera cria bicho solto Então, o povo cria cavalo O povo cria porco, o povo cria galinha O meu vizinho cria um monte de galinha E eu vou jogar ali Pra galinha, pelo menos, comer E não ser algo realmente perdido É com uma dor no coração Mas Infelizmente eu não tinha o que fazer Com esses produtos Por isso que agora eu digo e repito É muito importante você, pequena empreendedora Que sonha em ter A sua marca, em sonha em ser grande E realmente quer trabalhar com isso Já faz o registro da tua marca Pra não acontecer contigo o que aconteceu comigo Que, olha É um prejuízo financeiro É um prejuízo emocional E eu ainda digo mais a vocês Se a minha loja não tivesse reserva de emergência A gente tinha falido Porque Minha gente Não foi brincadeira não, viu A quantidade de coisa que eu tive que jogar fora Porque tinha logo Porque tinha isso Não tá no gibi E somos pequenos, né Eu ainda me considero pequena Então, assim Foi punk Mas como eu tinha uma reserva de emergência Aqui na loja Consegui segurar legal Consegui pagar todos os funcionários Mesmo com faturamento, ó Porque eu me planejei E comprei tudo Pra vender muito No Natal E no Ano Novo No Natal eu arrasei No Ano Novo eu não peguei nenhum pedido Porque eu não tinha cabeça pra isso Então eu fiquei com produto E produto parado Dinheiro parado Perdi material Porque eu tive que jogar fora Mas eu tinha que pagar funcionário Né Que a galera trabalhou E a galera precisa receber E ia pagar da onde, meu amor? Se não tivesse reserva de emergência Olha Eu tinha me lascado bonito Bonito Eu ia ter que me mudar Pro povo não me encontrar Checheira rea sápada Já coloquei aqui o meu recheio branco Então aqui tem 5 latas de leite condensado E 5 latas de creme de leite Eu uso sempre a proporção 1 pra 1 Pra recheio E Agora, né Nessa nova fase da loja Antes eu não colocava Barra de chocolate aqui dentro Mas agora Eu coloquei 200 gramas Então já foi 100 gramas E quando tiver pegando fervura Eu vou jogar os outros 100 Só pra dar um sabor a mais mesmo Já que brigadeiro branco Não tem muito sabor Porque você não saboriza com nada, né É só o sabor do leite condensado mesmo E como eu uso um boça Que é um leite condensado de alta qualidade O sabor dele já é muito bom Eu também tô botando de 5 em 5 minutos Porque eu não tenho certeza De quanto tempo ele fica Então eu botando de 5 em 5 Pra mim Eu consigo medir Tipo mais ou menos Quando é que vai ficar bom E aí das próximas vezes Eu só boto o tempo certo E aqui ele já lavou 5 caixas Que dá ao todo 132 vidros Já tão tudo aqui lavadinho Esse aqui, ó Deixa eu baixar pra vocês verem Esse aqui é o da delícia no pote E esse aqui é o das explosões de sabor Que ele é menosinho Ó Deixa eu puxar mais pra frente Dá pra ver a diferença? Ele é menosinho Então a gente botou esse paninho aqui E deixou eles de cabeça pra baixo Depois eu vou virar eles de cabeça pra cima Só pra realmente a água que tá dentro Evaporar Já que a gente só vai usar amanhã Ó Isso é uma coisa que eu trouxe Da loja antiga pra cá Na verdade esse quadro é emprestado Que minha prima não veja Porque aí eu vou ter que devolver, né? Mas aí a gente fica usando Até ela pedir de volta Enquanto ela não quer Eu tô usando Eu coloco aqui Tudo que tem que fazer Então higienizar Já foi higienizado Que eu já mostrei pra vocês Os vidros E pra produzir isso tudo Todos os brigadeiros Todos os recheios São três bolos pretos Um bolo branco E dois brownie Tudo isso tem que ser feito E aí a gente vai fazendo E dando check Vai fazendo e dando check Pra não se perder, né? Eu também tava com saudade Aí, ó Fer lavou Fer lavou Enquanto ele tá aqui lavando Eu vou ficar lá olhando O bendito, né? Porque o morro de medo é de queimar Esse aqui é o barulho do amor Já tamo aqui Com brigadeiro Ao leite De recheio E o bolo de baunilha Em el fuego Tá ali, ó Ah, e é simplinho Mas eu amo Eu amo esse simplinho mesmo A gente tem que trabalhar Porque a gente tem, né? E trabalhar pra poder Comprar Daqui a um tempo Vocês vão me ver Eu vou estar numa cozinha industrial Com forno maior que eu Uma batedeira enorme Mas aí a gente começa o quê? Com um fungãozinho ali E é assim mesmo Tem que ser grato pelo que tem Acabou de sair do fogo Olha a cremosidade desse recheio, véi Não, na moral Olha isso aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tenho estrutura Não tenho Tá aqui O recheio de chocolate No caso é Literalmente chocolate ao leite Eu só vou etiquetar agora Pra poder guardar na geladeira Eu tirei a blusa Porque tá muito calor E eu tô com um brigadeiro Na panela E com um bolo no fogo Que eu acabei de botar E aí como eu não tenho nada Pra fazer Assim, né? Agora Eu vou Estudar Como assim? Nesse tempinho que eu tenho Do bolo que tá no fogo Ou eu vou procurar Novas receitas Como eu já fiz Toda a minha ficha técnica E eu já fiz Toda a minha precificação Eu não preciso mais fazer Mas eu tava fazendo isso Enquanto Eu tava finalizando, né? Hoje de manhã Enquanto as coisas Tavam no forno Aí agora O que eu estou fazendo? Fazendo um Netflix O que significa isso? Natália Arcuri Do canal Me Poupe Enquanto o meu bolo Tá no fogo E o brigadeiro tá lá Eu fico estudando aqui Porque em 2021 Eu quero investir Meu dinheiro E aí Pra fazer ele trabalhar Pra mim, né? E eu não ter que me matar Tanto E quando eu tiver velhinha Eu tenho uma aposentadoria decente E ter uma vida confortável Pros meus filhos E tudo isso, sabe? Aí eu já tô estudando Como é que eu vou investir Aonde eu vou investir E eu estudo isso aqui Agora É isso que eu faço Enquanto o bolo tá no fogo E eu não tenho mais nada Pra fazer Agora são seis e meia Eu tenho crossfit Daqui a uma hora Porque eu tô muito Crossfiteira E aí o meu quadro, ó Já tá quase 100% Esse brownie aqui A gente vai riscar agora Juntas E aí essa parte Já está toda feita Amanhã só precisa fazer Todos os sabores De brigadeiro Deixa eu mostrar pra vocês Tudo que eu fiz hoje Ó Aqui tem um bolo De chocolate Dois, né? Dois bolos de chocolate Um de Baunilha E o outro tá aqui esfriando Mais um pouquinho Pra eu plastificar ele Aí aqui a gente tem O recheio de óleo O recheio De ninho com nutella O recheio de chocolate branco E o recheio de chocolate ao leite Agora eu vou terminar De ajeitar a geladeira Que eu comecei Logo de manhã cedo Pra poder colocar isso tudo Na geladeira Tomar banho pro crossfit E tem brownie no fogo A roupa que eu estou Vocês ignorem Aqui tá muito quente Minha nossa senhora Muito, muito, muito quente E aí eu já terminei O meu expediente Eu tô Relax, tranquilão Minha geladeira já está lavada Deligada Eu botei os granulados da Caledon Pra cá, pra cima Pro vento bater E dar uma circulada, né? Dar uma airada Porque tá muito quente E não pode botar na geladeira, né? Quando eu comprei os granulados da Caledon O homem disse que não podia botar na geladeira Porque quando é gordura do chocolate Já que é chocolate belga Entra em contato com o gelado Ele meio que esbranquiça Se você trabalha com granulado Caledon Me diga como é que você armazena Porque veja Eu moro em Olinda Pernambuco A média daqui é 28 graus Quando tá frio Quando tá frio É 28 graus Ou seja Aqui é muito quente E aí eu fico com medo de botar Eles ficam aqui, ó Agora Pra ver se bate um vento Mas eu tenho medo de botar na geladeira E não prestar Me diga aí, você Tá? Deixa eu explicar uma coisa também, ó Tá vendo que aqui dentro é só chocolate? Literalmente Só chocolate Porque eu tenho um bolo de kitty cat Então aqui tem kitty cat branco Kitty cat ao leite Kitty cat amargo E kitty cat de limão E aqui dentro tem os outros chocolates Que eu uso pra rechear brigadeirão Então aqui tem ferreiro rocher Choquito Twix Que eu vou até tirar pra comer uma agora Porque eu não sou obrigada, né, more? E aí eu tô armazenando assim Porque não fica muito gelado Não entra bicho nem nada Tudo bem que vai pra dentro da geladeira, né? Mas eu tenho tique com o micróbio Então quanto mais protegido do micróbio Melhor pra mim Foi limpar a geladeira Organizar a geladeira Essa Nutella tá aqui desde o dia 31 Que foi o último dia que eu tava na loja Que eu fiz o pinhinho Dos coisas de Nutella Aí eu disse Vou jogar fora, né? Porque eu não vou botar isso pra cliente nenhum Depois eu lembrei que tinha borangos na geladeira Sabe pra onde é que vai Com o meu bucho E vai ser o quê? O meu pré-treino O meu nutricionista passou Uma frutinha Eu vou incrementar com uma Nutella Porque a gente malha pra quê? Pra comer Mentira Eu malha só pra liberar em bruxo E eu conseguir dormir melhor Porque é insônia, meu amor Tá grande Enfim, isso não é um assunto, né? Mas eu acredito que todo mundo faz isso Ao invés de jogar fora, come Pelo menos eu como Aí às vezes me dá um desinterinho Um negócio assim Porque eu fico comendo Os produtos que já estavam meio gringos Que ia pro lixo Porque eu não gosto de jogar comida fora Hoje é o segundo dia desse vlog Ontem foi o processo de Produzir realmente Então a gente Caso, né? Tinha um avô Tudo E eu produzi Eu fiz todos os bolos Todos os recheios E hoje é o dia mais tranquilinho Que é o dia da montagem Que é uma parte que eu amo muito É a parte da montagem Porque é mais rápida É deliciosa E eu amo muito E aí como ele não vai poder vir hoje Porque ele tá fazendo um curso De auxiliar de cozinha E hoje ele tem a visita Em um restaurante Ele não pode vir hoje Mas eu já Contratei minha prima, né? Pra ser frila E ela tá vindo aqui fazer Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a cozinha E como é que tá a loja agora Em cima da mesa Temos todos esses vidros Que foram os que passaram a noite aqui Secando de boa A gente ainda vai colocar As tampas pra lavar E a geladeira tá assim, ó Com todos os bolos Muito bem embalados No plástico filme Todos os recheios ali também Eu vou tirá-los agora Pra já poder dar uma Esfriada Esfriada não, né? Só uma descongelada Porque isso aqui não congele Ele só refrigera E a gente Pra gente montar E a água já tá aqui Essa água tem água sanitária Tem bicarbonato de sódio E tem outra coisa Pra lavar as tampas A gente colocou duas mesas aqui Porque aquela Não tem condições nenhuma Todos os bolos já estão aqui Os pretos, o brownie, o branco E todos os recheios já estão aqui Pra ficar em temperatura ambiente, né? Pra gente poder usar Eu sempre ouvi a minha vida inteira Que se alimentar bem Custa caro E só come saudável E quem tem muito dinheiro E eu tô nessa fase agora De entender melhor os alimentos Que eu como Porque eu tô com a O meu metabolismo tá bem ruim A prisão de ventre tá batendo forte O meu sono tá muito desregulado E isso tá atrapalhando a minha vida Então a minha prima já chegou Tá ali cortando chocolate E eu fui lá no Verdão Que é o mercado que tem aqui perto da minha casa Comprar alguns frutas e alguns legumes Pra viver a semana E já fazer o almoço hoje Minha gente, pasmem Eu gastei 40 reais Pra comer a semana Com fruta e legumes Vou mostrar pra vocês Vê, isso aqui tudinho Deu 40 reais Certo? O mais caro foram esses Whey Protein Que foi 7 reais e 48 centavos Aí, essa alface Foi 1,48 Essa aqui foi 1,90 A selga foi 2,51 Como vocês estão vendo aqui A melancia foi 3,46 Esse estomatinho Que geralmente Tomatinho cereja É caro que nem a peste Deu 1,20 Esse estomato todinho aqui Deixa eu até abrir aqui Pra você ver a quantidade Esse estomato todinho Deu 1,20 O melão 2,68 Não, a maçã foi 3,50 A laranja 2,20 E a uva 5 reais Vem Vê mesmo Eu tô passada Como eu fui de moto Pra não demorar Eu voltei na moto E eu fiquei pensando Caramba, eu gastei 40 reais Pô Que caro Aí depois eu disse Quando eu vou no MAC Eu gasto 25 conto Em um jantar Mas essa quantidade de comida Eu vou viver a semana com ela Tendo variedade de fruta Variedade de legumes E eu tô assim, ó Passada, socada Minha gente do céu Tô achando tudo E o mercado que eu comprei Nem é referência de preço bom Eu só fui nele Porque é mais perto da minha casa E eu só gastei isso Avali Se Eu tivesse ido Por um exemplo Na Seasa Quando eu sempre vou Menina, eu tinha trazido Essa mesa todinha Com 40 reais Olha aqui o brownie Minha gente Tem brownie mais maravilhoso Que esse Existe não, viu Olha essa capinha Já tem receita Aqui no canal Ensinando a fazer Esse brownie Que é o melhor de todos Eu tirei a luvinha Pra poder mostrar Pra vocês melhor Mas a gente tá trabalhando Com luva, né Pra amassar o bolo Pra essas coisas E agora Na verdade É só a parte De cortar O brownie Assim Nesses pedacinhos Aqui, ó Porque Esses pedacinhos Aqui vão pra dentro Dos vidrinhos Então a parte agora É transformar Esse Em filete E depois o filete Num quadrado A gente já montou Todas as delícias De bem casado Tá terminando de brigadeiro Ó Ela tá ali latindo Loucamente Por causa Tem uns meninos Aqui em cima da loja E Sabe aquele ditado A prática leva a perfeição Pois bem Esqueci Faz tanto tempo Que eu não trabalho mais Que eu simplesmente esqueci Era pra ter feito brigadeiro Pra recheio branco E eu fiz aqui 4 litros De brigadeiro Pra recheio De óleo E quando é que eu vou enfiar Mas não vai perder, né Eu vou botar na panela de novo Mexer mais Pra dar o ponto de brigadeiro E vai ser o brigadeiro de óleo Que eu vendo normalmente Aí agora Faltou o recheio preto Porque Acabou Já tá no fogo Fazendo mais Quando terminar o preto Eu vou botar o branco Pra fazer o de óleo E agora eu vou fazer O nosso almoço Terminou o expediente Ela já tá ali comendo Que ela não é besta Nem nada E olha essa geladeira Gente Eu já chorei Já me emocionei Olha pra aqui Claro que não tem Todos Montados Porque como vocês sabem A minha logística Foi errada Então eu fiz menos Do que eu precisava Mas já tá tudo feito aqui Tudo bem embalado E amanhã Eu só vou terminar de montar Mas olha isso aqui Que coisa linda Eu não tenho maturidade não Ai eu amo tanto esses filhos Que meu Deus do céu E foi punk hoje, viu A gente pegou de nove Agora são seis e pouca E terminamos Glória Acabei de chegar do Enem Postei o videozinho Inaugural O Instagram voltou O vídeo tá a coisa mais linda Desse mundo Explicação do nome Vão lá conferir Ai gente Eu tô muito feliz Eu e meu sócio Quem é o meu sócio? Jesus Cristo Que vive reino Ele tem milhares de nomes Mas eu chamo ele de amigão Tô muito feliz Tô indo agora Comemorar o aniversário Da minha prima Numa pizzaria aqui perto A gente vai pedir pizza E vai comer E é isso E eu tô muito feliz Eita que eu sempre esqueço De finalizar o vídeo Meu Deus do céu Eu trouxe vocês pra esses dias de produção E eu tentei mostrar o máximo De tudo que tá acontecendo Tanto aqui fora Quanto aqui dentro Tá sendo muito especial pra mim Toda essa reabertura Tudo isso E é isso Eu espero que vocês tenham gostado De compartilhar esse momento E viver isso junto comigo Muito obrigada Eu amo muito, muito vocês Um cheiro no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo